E a passear, encontrei um almoqué, uma ceia de esponhado, o almoqué vai ver. Não me quer fiado no campo, delírio da velocidade, com as tuas brancas flores, não me quer dir-lhe a verdade. O almoqué é de verdade, não me pintas no entanto, delírio da mocidade. O almoqué é criado no campo. O almoqué é de verdade, não me pintas no entanto, delírio da mocidade. O almoqué é criado no campo, delírio da mocidade. O almoqué é de verdade, com as tuas brancas flores, não me quer dir-lhe a verdade. O almoqué é de verdade, não me pintas no entanto, delírio da mocidade. O almoqué é de verdade, com as tuas brancas flores, não me pintas no entanto, delírio da mocidade. Obrigado. 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 Obrigado.